É uma coisa eterna, é uma turistinha, é uma bateria superção, é o primeiro perdoe a ser zelada, é o primeiro perdoe a ser zelada. Não sou do estrago, que tem o senhor de uma raiz, é relacional, é turistinha, o cloro na favela, é sempre velho. Não sou do estrago, que tem o senhor de uma raiz, é o primeiro perdoe a ser zelada. Não sou do estrago, que tem o senhor de uma raiz, é o primeiro perdoe a ser zelada. Meu irmão, irmão de outubro da liberta, qual será o seu valor, qual gatinho de verdade? Senhor, eu abenço o tempo e me lembro o seu amor, que é um saco alemado, ou mesmo que esconde a ferida, mostra que a vida se lamenta por nós dois, mas volta. Esse eu tenho coração, a brilhante da liberdade, e o grau de Deus é o farro, é o primeiro perdoe a minha alça, e o bem é o mar, que Deus me leva o momento em ti. Sobre, os braços de andar pra trás, pode nos chamar viagem, pode nos chamar com a gente. Música 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 Música